No ar, espaço livre da difusora, entrevistas e comentários sobre política, segurança, saúde, cidadania, prestação de serviço, entre outros assuntos de interesse da sociedade. Boa tarde. Boa tarde, amigo Cláudio Lopes, a todos os amigos ouvintes da difusora, a todos os funcionários desta casa, deste veículo de comunicação tão importante para a Urufino, para o sul de Minas, e é uma honra poder estar participando pela primeira vez do programa do Espaço Livre da Difusora. Cláudio, com relação a esses primeiros meses de trabalho, nós assumimos em janeiro, quando eu digo nós, porque nós temos, além da presidência, o vice-presidente, o Dirceu, que é de Cachoeira de Minas, e também os prefeitos que fazem parte do conselho consultivo. Então, é uma equipe trabalhando em prol de uma mudança na MESP, nós estamos num período de transição, passando a MESP de associação de municípios para consórcio multifinalitário de municípios, que vai poder prestar muitos outros serviços dos que a MESP já vinha prestando, dos relevantes serviços que já vinha prestando. Então, nós vamos abrir um leque, por exemplo, de licitação para peças, licitação para pavimentação, para serviços de engenharia, serviços de projetos em geral, para todos os municípios, desafogando, desta forma, os departamentos de licitações dos municípios consorciados à MESP. Então, é um período de transição, neste mês de maio, agora nós já estamos na reta final, e em junho, muito provavelmente, a nossa associação já deixa de ser associação e passa a ser consórcio multifinalitário, numa reestruturação apoiada por todos os prefeitos que fazem parte da associação e futuros municípios, novos municípios, que estão chegando já para compor o novo consórcio, que deve ficar aí inicialmente com cerca de 20 a 21 municípios, já nascendo um novo consórcio muito forte, que vai prestar relevante serviço. Então, nós deixamos de ser a MESP, a associação, para ser a MESP consórcio multifinalitário, para prestar serviços numa área mais abrangente para os municípios consorciados. Cláudio. Silvio, nós já tivemos, assim, oportunidade de comentar a respeito desse assunto em entrevistas anteriores, em outros programas aqui da rádio, mas em relação à situação dos municípios, surgiu alguma luz aí no final do túnel, em relação à questão das dívidas do Estado, dos repasses para os municípios, como que essa situação vem sendo equacionada aqui na região de abrangência da associação? A situação, Cláudio, ainda é muito difícil, né? Nós tivemos aí a assinatura, recentemente, de um acordo do governo com a AMM, com a Associação Mineira de Municípios, lá no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, um acordo com a participação do Tribunal de Justiça para que o governo atual passe a pagar o atrasado de janeiro desse ano do mandato do atual governador Romeu Zema e também o dinheiro atrasado do mandato anterior do Fernando Pimentel. O que acontece? O acordo foi feito para que toda essa dívida que o Estado deixou com os municípios, confiscou o dinheiro dos municípios, tanto no mandato anterior como no primeiro mês desse atual mandato, esse dinheiro vai ser pago, sabe em quantas parcelas? Em 33 parcelas e a partir de janeiro do ano que vem. Ou seja, o que o governo confiscou em meses, cerca de 14, 15 meses do mandato anterior e em um mês do mandato atual vai ser dividido em 33 parcelas. Para os prefeitos que estão em segundo mandato, ele vai receber 12 parcelas das 33. Para quem está em primeiro mandato e ainda tem possibilidade de ir para uma reeleição, ele tem possibilidade de se reeleito receber o dinheiro que era para ter entrado nesse mandato, para receber, para grande parte, no mandato seguinte. Então, é uma grande injustiça para os prefeitos que estão nesse mandato, porque as obras, as ações em todos os departamentos dependiam desse recurso para que as ações fossem melhor do que foram feitas. Então, evidentemente que o prejuízo para quem está administrando hoje, para quem está prefeito hoje, é muito grande. Mas, é melhor ter uma luz lá no fim do túnel, de que nós vamos receber, os municípios vão receber esses recursos, seja nesse mandato, seja no próximo, do que não ter essa luz no fim do túnel. Menos mal assim, não é o que nós queríamos, nós queríamos começar a receber o atrasado ainda em 2019, para que nós pudéssemos melhorar as ações das prefeituras em todos os departamentos, mas sabemos que esse dinheiro vai começar a entrar a partir de janeiro de 2019. Então, fica essa insatisfação, nós que queríamos que esse dinheiro entrasse antes, mas é melhor ter um mau acordo do que uma boa demanda que não se resolveria tão cedo. Então, fica a insatisfação por não começar a receber esse ano, mas, por outro lado, a gente vai poder, pelo menos nos 12 últimos meses, receber parte do que o Estado nos deve. Só para o Bueno Brandão, são cerca de 3 milhões e 600 mil reais. Esse valor, ele vai mudando de acordo com a população de cada município, e então é muito dinheiro que o Estado de Minas Gerais deve aos municípios. Silvio, nós sabemos que cada município tem aí o seu deputado majoritário, aquele que levanta a bandeira, aquele que representa o município na Assembleia Legislativa. Pelo que vocês já tiveram contato com o governador e com a Assembleia, os deputados estão coesos também em trabalhar junto com o governo, junto com os municípios, para que o Estado possa tentar sair dessa situação calamitosa que está? Apesar das divergências existentes na Assembleia, porque são 77 deputados estaduais, cada um pensa de uma forma, mas o que a gente tem conversado principalmente com os deputados que a gente tem mais proximidade, principalmente o Duarte, que é o nosso deputado estadual que representa o nosso município, a gente tem visto boa intenção por parte de grande maioria dos deputados em aprovar as medidas que o governo tem apresentado, apesar de muitas mudanças terem sido feitas, por exemplo, no projeto de lei da reforma administrativa, mas a gente vê que há uma boa intenção e a reforma realmente precisa ser feita para que o Estado gaste menos, se torne mais eficiente, para que quem está na ponta de baixo, que é a população, receba melhores serviços. Então nós entendemos que o governo, apesar dos tropeços de um início de administração, tem boas intenções de fazer mudanças e grande parte dos deputados tem entendido isso, apesar das divergências dentro de um legislativo, ainda mais quando se tem 77 cabeças pensantes e boa parte pensando diferente. Mas nós somos bastante otimistas que essas mudanças possam trazer redução de custos do Estado com ele mesmo, com o próprio Estado, para que esse dinheiro possa ser investido em quem é mais importante, que é a população mineira, os mineiros que vivem nos 853 municípios. Silvio, em relação aos municípios que estão aí reunidos na associação, na Amesp, a principal dificuldade que os prefeitos estão encontrando com a falta de recursos, o que basicamente se destaca? Nós temos uma grande dificuldade com recursos para a saúde, que estão deixando de vir, recursos para assistência social, para o transporte escolar. O governo de Minas atualizou os pagamentos, ele passou a repassar o que é de direito constitucional dos municípios desde o mês de fevereiro, que é o ICMS e o IPVA. Mas ainda falta o da saúde, falta do ICMS, ainda falta alguma coisa de transporte escolar, então a situação dos municípios ainda é bastante crítica e preocupante, porque não está entrando todo aquele dinheiro que entrava para os municípios nos mandatos anteriores, quando os governos não confiscavam dinheiro dos municípios. Então, repito, apesar de ter sido regularizada o repasse do ICMS e do IPVA, ainda tem repasses que não são obrigações constitucionais por parte do Estado, mas eram recursos que entravam nos mandatos anteriores, e os prefeitos tinham esses recursos para investir mais em saúde, mais em assistência social, cuidar melhor do transporte escolar, por exemplo. Então, ainda há essa deficiência, todos os prefeitos ainda estão muito preocupados com a falta de recursos nesses setores. E é evidente que a gente tem que priorizar situações que são mais importantes e aquelas que a gente queria realizar para melhorar a qualidade de vida da população, mas que falta recursos, a gente tem que colocar o pé no freio, esperar uma situação melhor financeira para realizar esses projetos, obras, ações, para atender as demandas do cidadão. Então, a gente pede paciência em nome da MESP, de todos os municípios que fazem parte, e de todos os municípios mineiros da população, que tenham uma paciência com as atuais administrações, porque Minas nunca passou por uma situação tão ruim de falta de repasse para as prefeituras. Então, o que a gente pode dizer, no geral, é que os prefeitos hoje estão fazendo milagre, pouco recurso e tendo que manter os serviços básicos em andamento e ainda fazer investimentos para melhorar a qualidade de vida de suas populações. O momento é muito ruim para os prefeitos mineiros, que nunca viveu, os prefeitos nunca viveram esse momento na história. Nós tivemos relatos de prefeitos que já estão em seu quarto ou quinto mandato, que diziam o seguinte, que quando iam a Belo Horizonte, de 15 em 15 dias, sempre traziam alguma coisa de positiva para o município. Hoje, na situação que Minas encontra e que o país se encontra financeiramente, a gente vai a Belo Horizonte para resolver questões e volta com as mãos abanando, o que era diferente nos mandatos anteriores dos prefeitos, porque sempre tinha algo positivo para os prefeitos trazerem de volta para os municípios. E hoje, a luta é muito mais difícil por conta dessa falta de recursos, tanto no Estado quanto na União. Nós estamos conversando no Espaço Livre de hoje com o prefeito de Bueno Brandão, Silvio Félix, que é também presidente da Associação dos Municípios do Médio Sapucaí, a Amesp, aqui na nossa região. Silvio, algo que as pessoas muitas vezes não sabem, é que ninguém vai bater na porta do governador, ninguém vai bater na porta do presidente da República para poder cobrar melhorias para a cidade. Isso é na porta da casa do prefeito que isso acontece. Uma revisão aí na divisão do bolo tributário poderia ser feita, deveria ser feita já há muito tempo, para poder melhorar a situação também dos municípios, porque é no interior, é na cidade, que a vida acontece de fato, né, Silvio? As pessoas não moram na União, né, não moram no Distrito Federal, não moram lá em Brasília, moram onde? Moram nos municípios, moram em Orofino, moram em Confidentes, em Bueno Brandão, em todos os municípios, e onde que a população bate a porta? Bate a porta do prefeito, bate a porta dos vereadores, então o chamado pacto federativo, que vem sendo discutido há muito tempo, e nós estamos botando fé que nesse atual governo isso vai ser resolvido, eu estive em Brasília participando da marcha dos municípios, e o ministro Paulo Guedes falou muito durante a sua participação na marcha do pacto federativo, porque segundo o Paulo Guedes, o recurso maior, a arrecadação dos impostos, tem que ficar mais nos municípios, menos em Brasília, e uma boa parte também para os estados, porque são esses órgãos que resolvem e que estão mais próximos da população. Então existe um compromisso do ministro e do atual governo Bolsonaro de, de fato, colocar em prática o pacto federativo, para quê? Para que nessa divisão da arrecadação dos impostos, os municípios fiquem com um percentual maior, porque é onde a população, repito, busca seus anseios, busca levar os seus anseios aos prefeitos, aos vereadores, então nós estamos acreditando que esse pacto federativo, de fato, comece a acontecer nesse atual governo, e os municípios passem a ter uma fatia maior da arrecadação dos impostos para investir em saúde, educação, segurança pública, melhoria das estradas, obras, assistência social, em todos os setores da administração pública. Estamos botando fé que vai. A gente sabe que é tudo muito burocrático, tudo muito moroso, está aí a reforma da Previdência, que eu entendo como sendo muito importante para que o país avance em vários setores, e está lá a reforma da Previdência, desde fevereiro, caminhando de uma forma muito lenta. A gente espera que, com o pacto federativo, a questão da reforma tributária, não seja tão lento como está sendo a reforma da Previdência. Então a gente acredita que vai acontecer, mas também a gente sabe que não vai ser tão rápido assim por conta da morosidade da tramitação dentro da Câmara dos Deputados e depois no Senado, até que seja sancionado pelo presidente. Ao mesmo tempo que a gente acredita que o governo está apresentando uma proposta que pretende colocar em prática, a gente sabe da morosidade dos órgãos públicos e a gente quer que aconteça, sabe que precisa, mas também não é tudo no tempo tão rápido quanto é necessário para que os municípios tenham mais recursos para prestar melhores serviços para as populações. Mas estamos botando fé que esse pacto federativo ande dessa vez. Silvio Férix, nós já tivemos também a oportunidade de perguntar isso a outras lideranças políticas aqui do município, que também nos representam na Assembleia Legislativa de Minas, e eu pergunto para você, como presidente da Amesp, a avaliação que você faz aí após os 100 dias do governador Romeu Zema e também do presidente Bolsonaro, você acredita que ambos estão agindo de forma correta, estão no caminho certo? As expectativas em relação ao sucesso desses governos e ao sucesso do país? Cláudio, o que eu entendo é que a eleição termina no dia da apuração e depois todo mundo tem que torcer para que o país e o Estado melhore. Por quê? Porque melhorando a administração pública, cada cidadão brasileiro vai sentir essa melhora também. Mas a avaliação que eu faço é que tanto o governo de Minas quanto o governo federal tem que sair das redes sociais e ir para o que realmente interessa. Então, esse é o ponto que eu vejo, apesar de haver boa intenção tanto do governo do Estado de Minas quanto do governo federal, precisa descer do palanque e governar. Esse é o grande ponto. Eu boto fé que as ideias muitas são boas, aquelas que não são, tem que ser melhor discutidas tanto pelo governo quanto pelo legislativo, mas existe boa intenção. Repito, o que precisa é sair das redes sociais e partir realmente para governar com muita seriedade, porque o país precisa, o país precisa avançar, a economia precisa reagir, precisa gerar emprego e se a economia não reagir, não gera emprego, não constrói moradias, não cuida melhor de todos os setores. Então, a avaliação que eu faço é essa. Existe boa intenção? Existe. Mas precisa sair das redes sociais e partir para a parte prática do governo realmente para que possam ser solucionados os problemas. Por outro lado, entendemos que no começo, como tanto o governo de Minas quanto o governo federal não tinham experiência ainda no executivo, há ainda um bate-cabeça, uns desencontros de informações que precisam ser corrigidos, mas eu entendo que é melhor falar menos e fazer mais. Então, acho que esse é o caminho para os dois governos, tanto de Minas quanto o federal. Estamos conversando com Silvio Félix, presidente da Amesp. Silvio, um outro assunto que a gente gostaria também de abordar com você é em relação a uma PEC que já está lá no Congresso Nacional, começou a tramitar no Congresso Nacional e ainda não foi colocada, obviamente, pelo presidente Rodrigo Maia para discussão, para votação, mas já tramita no Congresso de uma certa maneira e algumas comissões. Em relação a prorrogar o mandato dos atuais prefeitos e vereadores até 2022, você já leu alguma coisa a respeito? Você está sabendo a respeito disso? O posicionamento que você tem em relação a essa proposta de emenda constitucional? Eu sou totalmente a favor, Cláudio, amigos do ouvinte da Difusora, e não é só porque vai prorrogar, existe a possibilidade de prorrogar o mandato do qual eu estou fazendo parte, mas é pelo país, pela economia, que essa PEC, a PEC apresentada pelo deputado Peninha, Rogério Peninha, do MDB do Paraná, ele apresentou essa proposta durante a marcha dos municípios, praticamente 90% dos presentes se levantaram, aplaudiram a proposta lá na marcha e isso deu força para que o deputado protocolasse esse projeto lá na Câmara dos Deputados, é um projeto, uma proposta de emenda à Constituição, a chamada PEC. Apoio, acho que esse é o caminho e explico o porquê. Eleições de dois em dois anos, quanto isso custa para o país? Cada cidadão precisa parar e pensar, cada deputado federal e senador precisa parar e pensar, porque isso custa demais. Fora que, nos anos eleitorais, muitas coisas que as prefeituras poderiam realizar, que os governos estaduais poderiam realizar em prol da população, não podem ser realizadas, porque entra dentro daquele período, do chamado período eleitoral. Aí, muita coisa que tinha que ser feita, tem que parar, não pode prosseguir. Então, o prejuízo é tamanho em todos os sentidos. Isso já foi discutido no passado, não avançou. Eu acho que esse é o momento de unificar as eleições e passar a fazer eleições a cada cinco anos, unificando de vereador, prefeito, deputado estadual, deputado federal, senador, governador e presidente, tudo numa eleição só. Um custo só para o país a cada cinco anos. Não tem essa paralisação dentro do chamado período eleitoral, tanto na eleição municipal, quanto na eleição que vai eleger presidente até deputado estadual. Então, isso trava demais o país. Eu entendo que esse é o momento. E cinco anos para um mandato de governador, presidente, prefeito e também para o legislativo, é um tempo que você tem aquele primeiro ano chamado para arrumar a casa e depois quatro anos para avançar na administração. Então, eu entendo que para o bem do país, para a economia que essa unificação das eleições vai proporcionar ao país, eu acho muito importante, até pelo momento financeiro que o Brasil vive. Entendo que esse é o caminho. Agora, é fácil de passar isso lá em Brasília? Eu acho que não é fácil, porque existem aqueles deputados que estão no meio do seu mandato e se aventuram numa eleição para prefeito de uma capital, de uma cidade importante do interior do país. E se ele não ganhar a eleição para prefeito ou para vice-prefeito, ele volta a ser deputado. Então, há esse jogo de interesse muito grande. Também sou a favor de unificar as eleições e pelo fim da reeleição, que cada prefeito, governador e presidente tenha um mandato apenas. Se for bom e deixar saudade na população, ele tem a possibilidade de, depois de cinco anos, retornar numa nova candidatura. Então, entendo que essa unificação das eleições, através dessa PEC, é muito importante para o país. E, sinceramente, eu estou torcendo para que seja aprovado. Agora, para valer, tem que ser aprovado até o final de setembro, comecinho de outubro, dezembro, porque tem que ser aprovado num prazo de um ano antes da futura eleição. Silvio, é óbvio que as contas da administração pública do município, do Estado da União, são contas públicas, elas são publicadas e todo mundo tem conhecimento da situação do município, seja financeira, seja de forma administrativa. Mas, quando um prefeito, um governador, um presidente assume, o primeiro ano é para tentar, não vamos dizer assim, organizar a casa, mas conhecer os trâmites, como que a coisa realmente funciona. E um ano, praticamente, é só para conhecer. Depois, aí veio o trabalho realmente, de fato. É, exatamente. Aí sobram o quê? Três anos. Aí você tem projetos que estão em andamento, os projetos normalmente são morosos, principalmente na questão de obras. Aí, quando você está terminando o mandato, que a obra que iniciou está no meio. Por isso que grande parte dos prefeitos vão para a reeleição. Por quê? Porque tem obras em andamento que, se tivesse cinco anos de governo, por exemplo, ele conseguiria concluir essas obras sem a necessidade de uma reeleição. Então, cinco anos eu entendo que seja o ideal, por quê? Com quatro anos. O primeiro ano é para você se adaptar ao sistema da gestão pública, principalmente quem vem da gestão privada sofre muito, porque na gestão privada é tudo muito ágil, tudo muito rápido, e na gestão pública existe a lentidão por conta da chamada burocracia. E aí, um projeto de uma obra, por exemplo, que poderia acontecer em questão de, no máximo, seis meses, leva um ano e meio, dois anos, para ter uma obra liberada. Aí você vai iniciar essa obra praticamente no segundo ano ou terceiro ano de administração. Aí você não consegue concluir a obra, fica sempre para um mandato seguinte. Então, eu entendo que cinco anos é o caminho, até porque a burocracia, infelizmente, ainda não diminuiu no país e a gente espera que também haja a desburocratização da gestão pública para que as coisas andem mais rápidas e a população sinta esse resultado positivo. Bom, e no Espaço Livre de hoje nós conversamos com o prefeito de Bueno Brandão, Silvio Félix, que é presidente também da Amesp, que a partir desse ano também já passa a ser um consórcio aí de municípios. Silvio, esses minutos finais do programa deixamos aberto para que você possa fazer as suas considerações em relação à Amesp, em relação aos prefeitos e se você quiser também em relação a Bueno Brandão, que é a cidade que você administra. Eu quero agradecer, Cláudio, o apoio dos prefeitos que fazem parte da Amesp, do CIMES, que é o consórcio que cuida da iluminação pública e vai haver essa fusão do CIMES com a Amesp transformando em um único consórcio multifinalitário chamado Amesp. Agradecer aos prefeitos pelo apoio e destacar, Cláudio, que mesmo com essas dificuldades todas, nós estamos com várias obras em andamento, realizamos no final do ano passado pavimentação de rua aqui na cidade, pavimentação no bairro Ponte Nova, que é um importante bairro rural do nosso município também, como todos são importantes, a gente vai fazendo as obras conforme vai havendo recursos em vários setores, tanto da área urbana quanto da área rural. Nós estamos aqui com a reforma do espaço da prefeitura, onde nós tínhamos um problema de chuva, chovia mais dentro de uma parte da prefeitura aqui do que fora. Hoje nós temos aqui o gabinete, o jurídico e a administração instalados nesta área que até então ela não tinha nenhuma utilização porque chovia mais dentro do que fora. Hoje, com toda a reforma que foi feita, abrigando aqui o gabinete, abrigando o jurídico e também a administração. Construção de um centro de recuperação de animais no antigo matadouro aqui do município, já em fase final. Construção do galpão para separação de lixo reciclável aqui no município também. Construção de uma nova oficina da prefeitura, construção de uma praça, temos a construção da nova sede do ESF, reforma e recuperação do casarão Vila Ramalho, construção de um portal na saída aqui para o município de Socorro, sequência da construção da creche, construção da quadra poliesportiva coberta, vamos ter também a pavimentação da rua Benjamin Constant agora nos próximos dias, vamos ter o cascalhamento de 5,6 quilômetros da estrada que liga Bueno Brandão a Munhoz, feita por uma empresa através de uma licitação, vamos ter pavimentações de outras ruas, revitalização da Praça Virgívia de Melo Franco, então tem muita coisa boa acontecendo no município apesar de toda a crise, recuperação das estradas, agora a chuva dando uma trégua, a gente consegue patrolar e cascalhar as estradas do município oferecendo mais condições de trafegabilidade para todas as pessoas que andam, que circulam pela área rural do município, então nós não paramos de trabalhar, estamos trabalhando intensamente para ter cada vez mais serviços de melhor qualidade prestados à população bueno-brandense e através do consórcio aos municípios que fazem parte, aos 20 municípios que farão parte do consórcio Amesp que vai prestar relevante serviço. Eu agradeço pelo espaço, no espaço livre da difusora para poder falar tanto da questão da nossa administração quanto da Amesp quanto também dos outros assuntos que são relevantes para a vida do cidadão brasileiro. E reforço, viu Cláudio, a importância da aprovação da reforma da Previdência com pequenas mudanças que serão necessárias mas é importante que a população entenda que se a reforma da Previdência não passar daqui a pouco daqui a alguns anos quem está aposentado não terá mais condições de receber porque vai faltar dinheiro inclusive para as pessoas que estão aposentadas hoje e estão recebendo em dia. Mas se a reforma da Previdência não acontecer não sabemos em quanto tempo que o governo terá recursos para pagar os aposentados de hoje. E nós que vamos aposentar no futuro será que nós vamos receber se essa reforma não acontecer? E os nossos filhos netos as pessoas que estão chegando hoje para o mercado do trabalho também se não houver reforma da Previdência será incerto uma aposentadoria para esses jovens que estão adentrando no mercado de trabalho. Então a reforma da Previdência é importante que seja aprovada repito com pequenas alterações mas é de suma importância para que garanta o direito de todos os aposentados continuarem recebendo e também que ajude a economia do país a se recuperar para gerar empregos para que nós possamos ter moradias sendo construídas novamente no país para diminuir esse déficit de habitacional e também melhorar os serviços públicos no geral. Então é importante esse apoio à reforma da Previdência. Muito obrigado pelo espaço um abraço a todos da Difusora e nós aqui em Bueno Brandão aguardamos a visita de todos os ouvintes para conhecer para passear nas nossas cachoeiras e também conhecer as belezas naturais aproveitar um pouquinho da gastronomia de Bueno Brandão e dos nossos eventos também.